Aonde que eu estou e quem é você? Você está no subterrâneo das cavernas de Dromeosario, e eu moro aqui, eu vivo, só se não me segue, encontrei um amigo novo você para me fazer companhia. Ah não, eu acho que bati a cabeça em algum lugar e caí aqui, não posso ficar, tenho que ir para casa, desculpe, mas um dia você encontra outro amigo. Que pena queria que você fique esse mês um pouco. E eu tive uma ideia que tal eu ir junto com você, ou moro aqui faz tempo, estou precisando me mudar de um amigo. Não, eu não preciso de ajuda pois sou um reptil. A que pena queria tanto ser de essa solidar, mais se você precisar de ajuda e acentuar a seu chamar. Uau, quase que ele me mata. Eu vi que estava em perigo e fui a ajudar. Mas porque você me ajudou eu não fiz nada para você, só deixa você de lado te deixando sozinho, e você ainda assim me salva. Porque somos amigos, né? Uau, como sua alma é inocente. Eu acho que somos e acho que você pode vir comigo depois de tudo que você fez por mim. Agora quero te pagar. Que vai? Ei, qual é teu nome? Meu nome é Troy. Não, nome acentuada, Budi. Ai, Estron, posso te mostrar um lugar? Posso mostrar para alguém de confiança? Claro. Uau, que lugar lindo. Sim, me lhe acentuada lindo. Por isso que ninguém nunca veio aqui pois sou de bom meus amigos aqui. E você acentuada, meu único amigo, nunca tive um sempre fui triste. E a série continua.